O Big Brother tá muito diferente do antigamente Hoje em dia não ganha mais a pessoa que é mais querida ou que conquistou o coração de todo mundo Na verdade quem ganha é quem não cometeu nenhum crime no final ou que não foi cancelado Eu nunca tinha visto isso, gente, duas pessoas sendo eliminadas ao mesmo tempo Porque eu acho que realmente nunca aconteceu na história do BBB, cara Um tempinho atrás, por exemplo, uma mulher tinha sido eliminada por dar uma baldada na cabeça da amiguinha O que eu acho que sinceramente foi até sem querer Mas infelizmente agora sim Duas pessoas foram expulsas do Big Brother, pessoal, por conta de assédio Inclusive a doideira é que os dois já eram famosos, pessoal, entraram no Big Brother ali Pra provavelmente alavancar a carreira, sabe? Mas o que aconteceu na verdade foi o declínio total Enfim, bora falar sobre isso Me responde agora, tu quer ganhar 5 dólares? 5 dólares são quase 26 reais e caso tu respondeu que sim É porque esse vídeo aqui tá sendo patrocinado, pessoal, pela Honey Game Que te faz ganhar dinheiro sem tu fazer nada Na verdade fazendo o que tu já faz, que no caso é usar a internet Fazendo o download da Honey Game, usando o aplicativo dele Tu já começa a ganhar alguns centavinhos assim realmente só usando a internet como tu já normalmente usa E quando tu chegar em 20 dólares, tu já vai poder sacar esse dinheiro É aquilo que eu falo, sabe? Tu não vai ficar rico usando a Honey Game Mas 20 dólares, cara, já são 100 reais 100 reais a mais do nada, mano, eu quero, hein? Imagina se tu usasse a Honey Game nesse primeiro dia que tu usou a internet Quantos reais tu não teria hoje em dia, hein, mano? Assim, do nada E eu falei 5 dólares no início porque usando o meu código ou o link que vai tá aí embaixo Vocês já vão começar com 5 dólares e vai faltar só 15 pra poder sacar Ou seja, mano, passa aí na Honey Game que tu não tem nada realmente pra perder Só a ganhar, sabe? Links na descrição e agora vamos continuar o vídeo Eu sinceramente acho a ideia do Big Brother em si, assim, muito incrível Bota um monte de gente junto e vamos ver o que acontece Obviamente eles devem procurar algumas pessoas que são mais polêmicas assim pra gente se interessar, sabe? E é aquela coisa, com certeza é um reflexo da sociedade E o que refletiu agora, pessoal, não se enganem É só a realidade pura Existe o Big Brother Brasil e também existe a Casa dos Famosos Mas essa Casa dos Famosos aí fica lá no México E às vezes eles gostam de fazer uma brincadeira que é tipo um brasileiro vai lá pro México E um mexicano vem aqui pro Big Brother Brasil Isso aí aconteceu mais uma vez e quem veio pro Brasil lá da Casa do México O pessoal foi a Dania Mendes Aparentemente ela já era bem famosa, enfim, legal E aquilo, né, pessoal, teve uma festa Festa sempre tem no Big Brother Geralmente é aí que acontece o ápice do entretenimento E é claro que é por conta do álcool O pessoal bebe, tá ligado? E fica maluquete, mano, das ideias E eu acho que tudo aconteceu com o MC Guimê Ele bebeu, bebeu realmente muito Cara, parecia um zumbi lá falando e andando E ele tem esposa aqui fora, sabe? Quer dizer, talvez tinha A esposa dele é a Lesha, sei lá como fala esse nome Lexa E é claro que ela tava torcendo muito por ele Mas daí o cara começou a dar uma assim de Pyong Quem se lembra que o Pyong depois de uma festa lá de gente no Big Brother Simplesmente enlouqueceu e decidiu passar a mão em todo mundo, tá ligado? E o MC Guimê fez a mesma coisa Começou a sediar a nova participante que entrou do México Ficou, tipo, passando a mão na bunda dela, cara Por, tipo, 50 segundos Ele tentando disfarçar, sabe? Ali, tava pegando as costas dela Mas realmente o cara não conseguia Ele não se continha Teve um momento que a mulher percebeu ali Que ele tava tocando nela E ficou confortável, sabe? Tirou a mão dele E até mesmo se sentou pra ele parar E isso é muito louco porque o MC Guimê tem muita, muita mesma coisa a perder Ele decide perder tudo o que ele tem pra perder Só pra passar a mão na bunda de uma pessoa, mano, tá ligado? Que isso, cara? Puta que pariu É uma decisão ali que a bebida faz ele aceitar, tá ligado? Eu quero fazer isso e eu vou fazer isso Naturalmente na mesma hora que ele tava fazendo isso aí A mulher dele aqui fora já tava se pronunciando Porque todo mundo tava divulgando e falando sobre isso Inclusive ela tirou a hashtag do time dele, sabe? Tingguime do Twitter E tweetou também isso aqui Eu sei a mulher incrível que eu sou Ajudando o tempo inteiro Erguendo, falando bem Me envolvendo em tretas que não são minhas Quem me acompanha sabe que me dediquei 101% por tudo Para vê-lo brilhar Não durmo direito Parei a minha vida pra ver o Guimê acontecer Ela realmente tava torcendo, sabe? Acompanhando muito ele, é claro, do Big Brother E é bem louco pensar que todo mundo lá dentro tava tentando impedir, sabe? O MC Guimê Pra ele parar de fazer o que ele tava fazendo É claro que na verdade os participantes não sabiam que ele tava assediando a mulher Porque não viram Mas o Fred do Desimpedidos, por exemplo, chamou ele pra um canto Porque viu que o Guimê realmente tava muito, muito bêbado E falou pro Guimê, tipo Cara, cuidado pra te não se prejudicar Engraçado que o MC Guimê falou literalmente Foda-se na hora Tipo, ah mano, foda-se se eu me prejudicar Ou alguma coisa assim Imagina, hein? Se ele pudesse voltar no tempo e ouvisse conselho, cara Porque depois de um tempo ele foi lá e passou a mão na bunda De outra participante da Bruna Que olha só Olha só isso aqui A Bruna também já tinha falado com ele Pra ele beber, menos porque ele tava bebendo muito E ela também ficou falando pra ele lembrar Sabe que ele tinha esposa lá fora? Pra esposa não ficar chateada e tudo mais E nesse momento o MC Guimê não queria nem escutar Na verdade parecia que ele queria agarrar a Bruna em só isso E que situação, hein mano? O cara bebe e simplesmente vira um assediador Como eu disse, é um reflexo, né? Da sociedade Igual a outra pessoa que foi eliminada Que no caso é o cara de sapato E não, eu não tô zoando a cara dele Esse é o nome dele, mano O cara de sapato, tá? Ele foi a segunda pessoa, o segundo homem Que simplesmente decidiu ir lá e agarrar a força A participante nova que chegou Ela já tinha falado que não queria ficar com ele Sabe, que não tava afim Mas mesmo assim ele ficou insistindo Insistindo, incomodando E no final ele até imobilizou ela, mano Pra tentar dar um beijo E pra você ter noção A produção teve que até mesmo intervir E botou um aviso, sabe? Pra eles pararem com aquilo E é claro, a internet tiltou completamente com isso O Twitter tava pegando fogo Porque isso não deveria ser comum Mesmo que seja um pouco Se esses caras famosos aí Que tem muito a perder Fazem isso com uma câmera ao vivo, gente Tá gravando pro mundo inteiro Imagina só o que as outras pessoas não fazem, mano Em festas fora do Big Brother Quando bebem em sei lá o quê E vocês se lembram que eu falei do Pyong? Por que que o Missy Gimê foi expulso E o Pyong não? A resposta é, na minha opinião, cara A pressão e patrocinadores Acontece que não foi um patrocinador nem dois Literalmente todos os patrocinadores do Big Brother A gente começaram a pressionar a Globo Por conta desse caso aí Literalmente todos também fizeram postagem Nas redes sociais Denunciando o caso, olha só O Metado Livre botou a mãozinha ali E disse Chega o assédio E eu achei interessante o que eles falaram, olha Até mesmo um aperto de mão Só deve acontecer quando há consentimento De ambas as partes Que interessante, né? A Demikon também falou que o não nunca é confuso E também não é brincadeira Que eles repudiam todas as formas de assédio A Riachuelo também fez uma publicação Falando que os limites não podem ser ultrapassados A Coca-Cola, a cara, disse que aquilo não representa ela E que eles não passam pano Meu Deus, realmente todas as empresas Olha só, mano Seara falou que não tolera assédio Chevrolet disse que o único caminho é respeito E mais um monte de marca TikTok Vick Amistel Carrefour Nestlé Mais uma penca de empresas Que isso? Eles tem muitos patrocinadores, mano Alguém me patrocina aí Eles começaram a fazer essa pressão E tem um certo ciclo aqui Acontece que o público pressiona as empresas Que patrocinam o programa E as empresas pressionam a Globo A diferença do porquê esses dois foram expulsos E o Pyong na época não Na minha opinião é por isso A internet e também os patrocinadores Sabe, se juntaram pra mostrar o que é certo e errado Mostrar realmente o limite E pode ser que nas próximas edições do programa Sabe, seja desse jeito Mais severo Do jeito certo Contra o assédio Mas eu acho meio zoado Que a Globo só decide Que tem que eliminar uma pessoa assim Quando pesa no bolso deles, tá ligado? Porque pode ser que os patrocinadores Não iam ficar Sabe, se esses dois não fossem eliminados Foi realmente uma obrigação No caso do Pyong Ou em tantos outros casos Cara, não foi assim Mas tá bom Pelo menos tá mudando, né? Tá diferente, evoluindo e tal Mas mesmo com toda a pressão do mundo As pessoas não tinham certeza ainda Se a Globo iria banir eles mesmos do programa Porque isso nunca aconteceu Duas pessoas banidas e eliminadas ao mesmo tempo Cara, por ferirem regras Mas quando o programa iniciou realmente Eles começaram a mostrar as cenas, gente Pra todo mundo ficar sabendo do que aconteceu Imagina que vergonha De novo, mano O cara casado, rico, famoso Assediando uma mulher, cara Pro Brasil inteiro ali Só porque ele é um idiota doente E o pessoal na casa, gente Ninguém tinha noção do que eles fizeram Nenhuma pessoa na casa tava pensando Nossa, será que eles vão ser eliminados? Não Até porque quando eles acordaram O MC Guimei e o sapato Falaram que a festa foi divertida Que eles gostaram e tudo mais Mas, pois é A conta chegou O Tadeu fez um discurso ali O pessoal então anunciou Que os dois foram eliminados do programa Perderam a chance De ganhar mais de um milhão e meio de reais Perderam a chance De ganhar visibilidade E ganharam a chance De mostrar como que eles são de verdade E conseguiram, né Um belo erro Um passando a mão em todo mundo ali Que nem maluco E o outro segurando a mulher à força Conseguiram mostrar como que a sociedade é realmente O que que a sociedade faz com as mulheres Como eu falei É só um reflexo, mano Só um reflexo de tudo Dessa vez O Big Brother Brasil Se superou muito Enfim Esse foi o vídeo Eu não esperava falar De Big Brother aqui no canal Mas com um caso tão sério assim Eu queria falar, sabe Foi muito inesperado também Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E pelo menos vocês tentem tirar Alguma coisa positiva De algo tão ruim Tá ligado? Eu acho que a gente sempre tem que ver Os erros dos outros Assim, cara E aprender Tu não precisa errar Pra aprender, cara Ver os outros errando Se não comete o mesmo erro Por favor É isso, tchau